Olá, você ligado no Acresce Amazônia S.A. Não estamos tristes, não, não vamos nos abalar. Ainda somos o país do futebol, somos penta e temos muito tempo para mostrar ao mundo esse futebol maravilhoso, né? E claro que eu como boa torcedora, né, não ia esquecer de comentar essa dor. Mas vamos em frente que a vida continua e no programa de hoje tem matérias muito interessantes para a sua vida. O Aprenda a Fazer, uma caixa de costura nota 10 com Jackson Queiroga. A visita do pessoal da Top Mídia para você saber mais, o super jantar da indústria acriana e suas premiações e muito, muito mais. Está no ar o seu encontro com sucesso Acresce Amazônia S.A. em 18 segundos. Apesar dos problemas com elevada carga tributária que o empresário brasileiro, o acriano, enfrentam, este primeiro semestre demonstrou números reveladores para a indústria acriana. E a festa que celebra a Semana da Indústria, juntamente com o crescimento e os investimentos industriais no Estado, é realizada anualmente. Muito bem organizado, o jantar da indústria utiliza do reconhecimento através de premiações para motivar os setores produtivos, sindicais e de gestão pública. O sistema FIAC, SESI, SENAI, EL e FIAC, através de seu presidente, promoveram a festa que conta com os grandes nomes do apoio ao desenvolvimento do Acre. Confira a festa. Este ano está se desenhando como um dos melhores para a indústria acriana. Palavras do presidente do sistema FIAC, João Francisco Salomão. E ele vai me dizer os motivos, porque são muitos, não é isso, presidente? É, justamente. O país, o Estado, passa por um momento muito bom na parte econômica. E o nosso Estado, ele fez diversos investimentos, sendo na área de infraestrutura, recuperou os prédios públicos, está fazendo investimento nas rodovias, na parte de saneamento. E, com isso, aqueceu, principalmente, a indústria da construção civil e toda a sua cadeia. O que ocorre? Com toda a crise que ocorreu no final do ano passado, onde a economia da indústria nacional praticamente ficou estável, era ter um crescimento de quase 0%. No nosso Estado, esse crescimento foi na ordem de 12%. E a gente acredita que, neste ano, será acima desse patamar. Essa é a festa que celebra o crescimento, o desenvolvimento da indústria acriana. Para você, no Acre, S.A. Amazônia S.A. Obrigada. Eu costumo dizer que o Estado do Acre é um presente para o futuro, porque tem se desenvolvido em todas as suas áreas. Muitos culpados. E a gente fica feliz em conversar com essas pessoas. Eu vou conversar, primeiro, com o senador Tião Viana, este homem que cuida do Acre com tanto carinho. E a gente pode falar que o Acre vive um momento hoje de atrativo para a indústria, porque é o Estado, talvez, de maior aquecimento econômico do Brasil. O senhor concorda com isso? Maramena, eu concordo. O Acre vive uma profunda mudança. E o mais importante é que ele tem diante de si um extraordinário futuro. Quando você vê essa criação que o governo Binho está consolidando agora com o presidente Lula, que um grupo de pessoas se uniu para poder promover o estudo do assunto e buscar a experiência. Nós fomos à China, nós visitamos outras unidades do Brasil e dizemos, olha, dá para criar um polo industrial gerando alta tecnologia, valorizando muito o salário das pessoas, sobretudo da juventude, que quer se qualificar, quer ter mais oportunidade da vida, e pensar no mercado de serviços, comércios e atividades empresariais. Aqui ao lado, mais de 30 milhões de pessoas que estão entre o Peru e a Bolívia, na nova geografia da América Andina, que nós estamos constituindo pela rodovia do Pacífico, que vai inaugurar este ano, em dezembro, e estarmos de frente para o mercado da Ásia, numa redução de 12 dias do custo do transporte marítimo. Só tínhamos o canal do Panamá lá no meio da América Central, e agora nós temos esse portal da saída do Peru, ligando o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico com a Ásia. Então, se os grandes economistas globais dizem que o século XXI, a partir dele nós viveremos uma etapa do Oceano Pacífico, como o grande polo e eixo de integração comercial do mundo, o Acre está no portal dessa oportunidade e desse acesso. Então, eu estou muito confiante no futuro do nosso estado. E apesar de ser muito bonita e aparentemente frágil, ela entende muito da construção civil do estado do Acre e pode falar desse aquecimento importante nessa área. Construção civil, a cidade verticalizou de uma forma muito bonita, porque os arquitetos do Acre são extremamente zelosos, criativos, e acompanham essa tendência da sustentabilidade. A Marlúcia é uma peça-chave nesse processo. Feliz com tudo o que tem acontecido? Bastante feliz, Mirlanda. Há um tempo atrás, há 10 anos, nós não tínhamos esse boom que o país e o Acre vivem hoje na parte da construção civil. Nós, arquitetos, engenheiros, nós não éramos tão vistos como somos hoje. Hoje, nossa opinião, a nossa participação nesse acontecimento tem sido muito valorizada e muito acolhida. Então, eu considero que parte da consequência de tudo isso dar certo, nós estamos inseridos nesse processo. Enfim, graças a Deus, hoje nós temos duas faculdades de arquitetura no Acre, temos uma faculdade de engenharia civil, e temos projeto para uma faculdade de engenharia elétrica. Tudo isso porque existe uma demanda, tanto do Acre como do país, e os nossos vizinhos, países vizinhos também, por essa mão de obra. A festa do crescimento do Acre é esta, a festa em comemoração ao desenvolvimento dessa terra, a FIAC promove. Obrigada. Eu até fico entusiasmada para falar da Fátima e da família da Nova Canaã, porque são pessoas extremamente especiais, humanas o suficiente para receberem todos os prêmios que puderem nesta terra. Deus tem abençoado muito, e eu posso falar nessa linguagem com a Fátima. Muito feliz porque ela é destaque sindical. A Sindus Madi é um grande sindicato que abraça uma causa muito nobre. Hoje os madeireiros no estado do Acre são tratados com muito respeito. E olha, eles estão ajudando a fazer o Acre se desenvolver de uma forma sustentável muito bonita. Essa mulher tem muita culpa no cardório, viu? Fátima, feliz pelo destaque. Ai, Merla, obrigada por essas palavras, até me deixa até mais calma. Olha, eu louvo a Deus, porque eu acho que todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de receber prêmios, né? Mas vem num momento oportuno. Eu acho que tudo que eu faço, eu faço com muito amor. Eu acredito no que eu faço, eu acredito no setor. E eu vejo assim que todas as condições foram criadas há mais de 10 anos atrás. Então foi plantada a semente. E a gente tem colhido cada dia, né? E hoje o setor, ele é um destaque no mundo. Nós fomos em Londres, nós fomos ali falar sobre a condição do Acre sair de 100% da ilegalidade para 100% de ilegalidade, de manejo florestal sustentável, certificação. Então eu vejo assim que Deus foi muito bondoso. Ele me colocou à frente numa época que eu poderia estar, sabe, colhendo esses frutos. A federação, ela tem proporcionado isso para nós, empresários. Então você se sente... Eu vejo assim que Deus foi muito bom.